Vou começar falando. Acho que para vender para o resto do país é um pouco difícil, porque eu estava em Porto Alegre morrendo de frio, meu marido estava em São Paulo passando muito calor. Isso simultaneamente. Então há essa dificuldade de diferença de clima, diferenciação de clima. Agora, é possível a gente usar isso a nosso favor e, por exemplo, exportar uma moda gaúcha para países que possam usar, consumir roupas de frio. Nesse sentido, acho que somos os que podemos talvez fazer melhor no Brasil, porque nós conhecemos o frio. O que você acha? Eu acho que Rio Grande do Sul tem características muito próprias, o clima é um deles, o perfil do consumidor é outro, o perfil do mercado é bem diferente do resto do Brasil. Eu acho que isso é uma vantagem, porque a gente acaba vencendo obstáculos que às vezes outros estados não têm e começam a se superar mesmo em criação, em design, que talvez uma moda carioca possa ser mais simples de absorver do que uma moda gaúcha. Então, o profissional que se forma aqui consegue se adaptar a outros mercados, o que é mais difícil de outros estados se adaptar ao mercado gaúcho, que é bem diferente do restante do Brasil. Vocês que estão agora nesse mercado da moda, quais estados que se destacam, né? Tanto na criação, no design, profissionais, pessoas de qualidade no trabalho em relação à moda no país. Ou seja, o Rio Grande do Sul tem bastante profissionais bons, mas fora daqui, quem é que trabalha melhor? Qual o estado que tem também? Estratégicamente falando, eu acho que o mercado que está mais estruturado, não estou falando design, em criação, nada, estou falando mercado de moda estruturado, eu acho que hoje o grande potencial está no Rio de Janeiro. Não por ser, de repente, uma vitrine do Brasil, mas eu acho que ele conseguiu criar uma identidade muito forte, conseguiu se diferenciar e eu acho que ele busca estratégias de relacionamento com o consumidor, de se destacar no mercado através de se aproximar mais do consumidor do que outros mercados, eu acho. Mas eu não estou falando em criação e em design, assim, eu acho que com certeza cada estado tem suas características, tem seus talentos e tal, eu acho que de estratégia mesmo o Rio de Janeiro hoje é um grande potencial, assim, de crescimento. É, eu acho que São Paulo e Rio tem o poder de agregar pessoas de todos os estados, então, isso é um mérito, eu acho excelente isso. Mas eu acho que Minas se destaca muito, porque Minas conseguiu se organizar como um polo criativo, polo industrial e produtivo excepcional. Por exemplo, no caso, a Malharia Retilínea tem um polo lá muito forte, que trabalha muito bem, que é uma comunidade super unida em torno disso e isso se reflete no design das passarelas de Minas, que usam muito tricô. Então, eu acho que Minas é um bom exemplo até para nós do Rio Grande do Sul. E que se diferenciou do resto todo, assim, né? Do resto todo, criou um núcleo ali de moda que é nativo. Muito redondinho, né? E são pessoas de Minas, exato, são pessoas de Minas, não é pessoas de todo o Brasil, talvez tenha, claro, mas tu vê a maioria das marcas são mineiras mesmo, então eu acho um bom exemplo Minas Gerais. Vocês que estão aqui no Moda Insights 2010, aqui na Fevale, muitos alunos do curso de moda e design de moda vão olhar esse programa, tá? Queria que vocês falassem um pouquinho para eles, uma dica, assim, né, para quem vai começar agora, o que eles têm que fazer, o que eles têm que se dedicar, né, para poder terminar a entrevista. Uma dica para quem está começando o curso e quem seria nesse mercado. Bom, a minha dica é que hoje o mercado está cada vez mais estruturado, mais complicado de entrar e design é importante, criação é importante, mas estratégia também é fundamental. Acho que grandes criadores hoje são também grandes estrategistas, então acho que falta um pouco da estratégia, da comunicação, de saber como colocar o teu produto no mercado. Não está fazendo uma criação incrível e está com ela dentro de casa. Como fazer para que isso seja absorvido pelo mercado e que consiga conquistar a atenção do consumidor. Então falta um pouco pensar mais mercado também, junto com criação. Essa é a minha dica. E a minha dica, eu acho que é escolher um nicho, isso é muito importante. Se tornar um expertise naquilo que se escolheu. Eu acho que está precisando disso, sabe? Foco, escolher uma coisa, se focar e ser um especialista. Eu acho que isso é bastante importante. E, claro, faculdades de moda trabalham em muitas áreas, tentam englobar várias áreas, prester esse conhecimento, acho que é importante ao longo do desenvolvimento do trabalho, seja lá qual for o trabalho. Tudo é importante, saber um pouco de tudo é importante, mas principalmente saber daquilo que se escolheu. estudar aquilo, ser um especialista. Obrigado, Gurias, pela entrevista de vocês. Obrigada. César Silva para o TV Fevalli na cobertura do Moda Insights 2010. UDS! César Silva para o TV Fevalli na cobertura do Moda Insights 2010. Transcrição e Legendas Pedro Negri